Olá! No vídeo de hoje nós vamos contar de novo com a ajuda da Laila, da Mantra de Ventre, para nos ajudar sobre o público feminino, ou sobre dicas para mulheres. Na verdade, a dica de hoje não se aplica apenas às mulheres, mas é uma pergunta que a gente recebe com frequência e a Laila, conversando com ela, também disse que recebe. É sobre cuidado com os pés, mais especificamente sobre o cuidado com as unhas. Como é que faz para não perder as unhas, para não machucar o pé e etc. E aí, Laila, o que você acha disso? Sobre o cuidado com os pés e prevenção para problemas nas unhas, enfim, no pé de uma forma geral? Oi, Pedro! Essa é uma ótima pergunta. É muito importante a gente cuidar muito bem dos nossos pés, afinal de contas, são eles que vão nos levar muito longe. E as unhas devemos tomar aí um cuidado especial. Bom, para começar, o ideal é que você tenha uma boa bota de trekking. Usa antes, experimenta, vê se você se adapta a ela. E uma coisa muito importante também é ter uma meia adequada. Não adianta você ter uma excelente bota e usar uma meia de algodão. Então, precisa de uma meia especial para a prática de trekking. Além disso, em relação às unhas, é muito importante que tenha elas bem cortadas, mas não muito rentes, e evitar também tirar muita cutícula. Isso pode prejudicar e machucar na hora do trekking. Uma outra coisa que a gente precisa observar é a amarração da bota. Estar com a bota bem amarrada e bem firme no pé, principalmente nos momentos de descida, vão evitar que fique ali impactando, batendo a pontinha, a unha na bota. Então, uma boa bota, uma boa meia e cuidar antes dos pés, antes de ir para o trekking. Valeu? Beijo! Ok, Laila. Obrigado, então. Até semana que vem. Bom, pessoal, então é isso. A dica sobre cuidado com os pés. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.